A Semana de Moda de Nova York, que apresentou as tendências da primavera-verão 2013, chegou ao fim. Mas foi a presença de Lady Gaga no encerramento do evento que roubou a atenção de todos. A cantora americana lançou o perfume Fame e foi bastante assediada por fãs e jornalistas no tapete vermelho. Eu a amo muito, sua música, seu talento e sua moda. Ela me inspira em cada aspecto da minha vida. Outras celebridades, como Paris Hilton, também falaram sobre a cantora. Acho que ela é a pessoa ideal para lançar o próprio perfume. As pessoas a amam e querem ser como ela, então acho que usando a fragrância elas vão se sentir mais perto dela. Lady Gaga e a tornei Born This Way Ball chegam ao Brasil em novembro. No dia 9, ela se apresenta no Rio de Janeiro e no dia 11, em São Paulo. A cantora ainda vai passar por Colômbia, Peru, México, Porto Rico, Argentina e Chile. Can we show you to see your office? Can we see your office? Can we see your office? Can we show you to show?